Oi gente, aqui é a Ká e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Serial Killers Anatomia do Mal. Bom, eu li esse livro, assim, já fazia um tempinho que eu tava lendo ele, né? Mas, finalmente terminei de ler esse livro e aí eu venho, então, hoje conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu achei desse livro. E vamos combinar aqui, ó, um negócio bem pesado, assim. Em Serial Killers Anatomia do Mal, a gente vai conhecer a história de muitos, 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 muitos Serial Killers. Não aprofundadamente sobre cada Serial Killer, mas aprofundadamente sobre o assunto geral Serial Killer. Aqui o autor é o Harold Chester, não sei falar o nome dele. O Harold vai mostrar pra gente as facetas que um Serial Killer tem, como que ele consegue, é, meio que chamar a sua presa pra si e cometer o crime. A gente vai conhecer os trejeitos que Serial Killers tem, como que um Serial Killer acaba virando ou nascendo um Serial Killer. Na verdade, ele coloca muito essa questão pra gente de, tipo, um Serial Killer nasce sendo Serial Killer ou uma pessoa se torna um Serial Killer. A gente acaba se questionando nessa questão porque a gente percebe nesse livro aqui que muitos Serial Killers sofreram muitos abusos durante a infância. E não tô falando de, tipo, abusos, ai, meu pai se separou da minha mãe, nossa. A gente tá falando aqui de abusos muito, muito, muito sérios, muito graves, como estupro, estado masoquismo, é, gente, é umas coisas muito, muito pesadas, sério. Mães muito dominadoras, pais abusivos, é, vários pontos que um Serial Killer realmente passou até se tornar realmente um Serial Killer. A gente tem histórias de alguns dos Serial Killers aqui que, realmente, assim, na minha visão e pelo que eu li nesse livro, eu realmente acho que, é, alguns não nascem tendo essa questão, nossa, nasceu um ser maligno. Alguns realmente se tornam por conta de muitas coisas que aconteceram, eles chegaram a um ponto extremamente, é, assim, fora da realidade. É, digamos que eles tinham, eles estavam dentro da realidade, dentro da normalidade da sociedade. E aí eles sofreram tanto, sofreram tanto, sofreram tanto, tiveram tantos abusos, tantos abusos, que isso acabou se tornando um problema mental na vida deles. Passou de um estágio de normalidade, foi pra um estágio de extrema depressão, foi pra um estágio de extremo, assim, loucura. E depois chegou a um nível onde eles tinham muito, muito ódio do mundo, muito ódio de todas as pessoas. E aí eles acabaram extravasando esse ódio de uma forma muito, muito incorreta, uma forma muito assustadora. Então aqui o Harold, ele vai tratar sobre o que significa Serial Killer, o que eles são, como eles são. Aqui a gente também vai ter um termo muito, assim, digamos, pra estudo mesmo, que é a história do assassinato em série. O que relaciona o assassinato em série com o sexo, porque tem muito disso, né? O Serial Killer, geralmente ele estupra as suas vítimas e depois ele mata, ou ele mata as suas vítimas e depois ele estupra o cadáver das vítimas. Então a gente vai ter essa relação aí do sexo com o assassinato em série. Aqui ele também dá uma introdução do porquê eles matam. Então, como eu disse anteriormente, essa questão do porquê eles matam tem muito a ver com a infância dele, com o trauma que eles sofreram. Mas isso não é uma ordem, assim, tipo, porque eles sofreram e aí é por isso que eles matam. Não. Tem alguns Serial Killers que realmente tiveram uma infância normal, uma infância boa, uma infância... Tudo conforme ele é dentro das normalidades e ainda assim se tornaram Serial Killers. Então tem muito essa questão da infância, dos pontos que eles sofreram, dos abusos que eles sofreram. E também tem aqueles que não sofreram nenhum tipo de abuso na infância e ainda assim se tornaram Serial Killers. Aqui a gente também vai ter uma Galeria do Mal, que são os 10 psicopatas mais, assim, medonhos, mais aterrorizantes, que fizeram coisas muito, muito horríveis. Então a gente vai ter uma Galeria do Mal. Esse livro aqui, gente, é assim, incrível. Aqui ele também explica, ele fala um pouquinho sobre Serial Killers na cultura pop, porque a gente tem muito disso, né? Tipo, fazerem músicas baseadas nas histórias de Serial Killers, fazerem filmes com esse assunto, séries com esse assunto, artes com esse assunto. Então ele também fala um pouquinho disso, como isso é uma coisa ruim, mas pra gente que gosta do assunto é uma coisa boa também, né? Então, assim, o que eu realmente achei desse livro? Eu achei um livro extremamente incrível, extremamente aprofundado. É realmente, assim, um livro pra estudos, pra estudiosos, pra curiosos também, que sou eu, né, no caso. Mas pra pessoas, em geral, que gostam muito de ler sobre crimes, ler sobre esses assuntos, assim, relacionados a áreas criminais, é, assim, uma obra de prato cheio. Você vai se esbaldar, ainda vai pedir mais, vai acabar o livro, você vai ficar querendo... Então, cadê o segundo volume? Harold, escreva mais sobre isso, por favor. Eu confesso que eu demorei um pouquinho pra ler esse livro, porque, assim, quando eu ganhei esse livro, eu fiquei muito, muito, muito animada pra ler ele. Mas aí eu fui lendo, lendo, e aí eu fiquei um pouco mal, assim, com as coisas que eu lia, porque, realmente, assim, você tem que ter um pouco de estômago pra ler sobre essas coisas, né? A gente vai conhecer histórias de serial killers aqui, que, assim, o que eles fizeram é um negócio muito bizarro. E aí você tem um pouco, assim, de dor no estômago, e você ficou um pouco, assim, tipo, meu Deus, como é que ele conseguiu fazer tudo isso? E, tipo, dormir à noite. Então, assim, eu demorei pra ler esse livro por conta disso. Eu lia um capítulo, aí depois eu parava. Ficava uma semana sem ler o livro, depois eu pegava de novo, lia mais dois capítulos e parava. Ficava umas duas semanas sem ler o livro. E aí, agora, finalmente, eu terminei de ler serial killers da Anatomia do Mal. Eu super recomendo essa obra. Eu acho, assim, que é uma obra que vai te causar algum arrepio. Em algum momento vai te causar algum incômodo, mas é uma obra extremamente necessária. Se você gosta do assunto, eu super recomendo que você leia esse livro. Eu vou deixar o link pra compra desse livro aqui na descrição do vídeo. Então, se você se interessar, é só você clicar, já vai te direcionar pra página de compra do livro lá na Amazon. Eu mega recomendo esse livro aqui. A classificação dele lá no Scooby é de 4.5, porém, eu dei 5 estrelas porque eu amei ler esse livro. Talvez eu releia? Talvez. Talvez eu releia? Talvez não. Mas vai ficar aqui na minha estante porque é uma edição maravilhosa. Como vocês puderam ver, o livro tá maravilhoso por dentro. Ele tem algumas... Como é que fala o nome disso? Pelo amor de Deus. Grifados, né? Em amarelo. Ele tá incrível. Ele tem várias fotos, várias ilustrações, como vocês puderam ver. Enfim, é isso, gente. Essa resenha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir, que me ajuda muito aqui na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, mas gostou do canal e quer receber os próximos vídeos, é só você se inscrever aqui embaixo também. Mega beijo. Até o próximo vídeo.